Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes, voltei, estou aqui, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas, Ébile Rebouças, passou a eleição, foi-se, primeiro turno. Ave Maria, ainda estou azucrinada aqui do juízo. E pensando, vocês já agradeceram a Deus hoje por não serem eleitoras em calcaia, porque é uma eleição, minha irmã. Depois a gente fala que vai por 99,9% das urnas e não tem um resultado. Diferença de oito votos, não. Agradecer a Deus hoje, eu agradeci, ainda bem que eu não votei em calcaia. Olha, Inês Aparecida e resultados surpreendentes, né? Pois então, e a gente, nós estamos aqui gravando na segunda-feira com a ressaca, assim, eleitoral, não é ressaca de votos, nada de bebida, claro. Trabalhamos três horas e meia sentadinhas lá na Band, fazendo comentários, mas foi ótimo. Três horas e meia até que passaram rápido, mas realmente com muita emoção, não foi? Foi demais. Tipo aqueles passeios de bug, com emoção ou sem emoção? Com emoção. Não, e assim, sem querer, querendo, a gente inovou, né? A gente fez a live de apuração de um jeito diferente lá na parceria com a TV, né? Com a Band, Ceará, foi muito legal. Acompanhamos todo, todo o Ceará. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais de análise, né? Assim, day after, a gente tá gravando na segunda-feira. Então, com base no que já foi dito pelos candidatos que chegaram ao segundo turno em Fortaleza, com o que se falou também no interior, resultados aí surpreendentes, consolidados, a gente vai trazer essa análise hoje, tá bom? Ainda é com emoção, ainda, claro. E ao longo do resto do segundo turno, a gente vai desenvolvendo tudo isso. Lembrando também, passando aqui o recadinho do financiamento do podcast, se você gosta da gente, quer apoiar, pode apoiar, nos apoie, tá bom? Então, tem algumas formas. Aqui na tela, se você tá nos vendo pelo YouTube, tem o caminho pra ir pra campanha do apoia.se barra As Cunhãs Podcast, tá? Que é um site que a gente tem ali a campanha de financiamento. Apoia com qualquer valor, gente, é muito facinho. Ah, não, mas eu prefiro mandar um pix. Ah, eu prefiro apoiar pelo Orelo. Também dá certo. Na descrição do episódio tem todos os caminhos, tá bom? É só ir lá na descrição, você vai escolher. Ajuda a gente, tá bom? Quer? É isso, a gente rala aqui só. Ah, Maria, a gente rala. Agora, fora tudo isso, né? Não, curte a gente nas redes sociais, espalha a palavra, minha gente. Espalha a palavra, YouTube, tamo no Blue Sky, tamo no Instagram, principalmente Instagram, tá bom? Espalha a palavra. Agora vamos começar. Começar, gente? Então, a gente já tava com essa visão de que a Daca, Caneco e Evandro era a tendência trazida pelas pesquisas, mas o resultado foi mais amplo, né? Então, André Caneco chega com 40% dos votos em primeiro lugar, o Evandro Leitão um pouco atrás, né? Mais acima dos 30%, enfim. Tem aí, e os outros dois que estavam ali, né? Eram quatro concorrendo diretamente, muito acirrada na campanha toda. Mirradíssimo, Sarto com 11%, Capitão com 11%, né? Então, o Sarto ainda ficou um pouquinho aflito, mas é coisa pouquíssima. Gente, prefeito, pela primeira vez um prefeito de Fortaleza não chega ao segundo turno. Que loucura foi essa, Inês? O que te chamou a atenção desse resultado? Mas a gente, né? Por mais otimista que fosse, assim, querendo... Não, Sarto não tá lascado, não. A gente cansou de dizer aqui, né? Que era difícil pro Sarto. Primeiro pela região... Não. Primeiro porque ele passou três anos ausente. Aquilo é verdade. Aquilo ali foi. Todo mundo notou. Era público e notório. A gente tem que lembrar aquela entrevista que o Ciro nos concedeu. O Cid Gomes nos concedeu ano passado, no começo do ano, 2023. Nessa, eu pensava que era 2022. Foi 2023. Foi. 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 Tanto que chamou muita atenção, porque foi a primeira vez que ele falou sobre a briga realmente deles e do Ciro. Então, naquele episódio, ele mandou o recado. Sarto, trabalha, Sarto. Sarto, vai pra rua. Se lembra? A frase era, prefeito tem que trabalhar e parecer que trabalha. Isso era. Mandando recado pro Sarto. Até depois a gente ficou comentando. Menino, vocês viram aí o Cid mandando o Sarto trabalhar. Ainda não estavam rompidos, né? E tal. Tava já começando as querelas. Pois é. Teve isso. O Sarto tinha momentos. Eu assistia algumas coisas do Sarto nas redes sociais. Ele totalmente perdido. Parecia que não morava em Fortaleza. dizia nome de rua. Tava uma vez no evento, numa esquina. Menino, ele dizia o nome das ruas, trocado. Parecia assim, uma coisa que não era daqui. Não morava aqui. Morava. Veio lá da Suíça e veio parar aqui. Uma coisa esquisita. E uma frase que ele disse, que eu já procurei onde foi, ele disse uma vez assim. Aí eu acordo, aí eu fico perguntando a mim mesmo. Eu sou prefeito de Fortaleza? Você não se lembra dessa frase, não? Foi lá no começo. Foi no começo. Aí eu disse, menino, tu é, cara. Mas, quer dizer, teve esse período. De repente, fizeram o Sarto, que a gente viu agora que não deu certo, Sarto Zoeira. E ele insistiu ontem, foi votar com aqueles óculos na cabeça. Não tinha como desfazer o personagem. Não, aquele personagem não colou. Foi um tiro no pé demais. Mas, eu fiquei, ele deve ter ficado morto de vergonha, viu? Porque a pessoa ser prefeito da capital e ter 11% dos votos, cento e poucos mil votos criaturas. Eu acho que foi humilhante. É aquela derrota incontestável. Não dá para culpar o outro. Fazer uma reflexão mesmo sobre o que aconteceu. Tem uma conjuntura de crescimento da direita em Fortaleza. A gente já viu, inclusive, isso, quando o capitão Wagner foi o mais votado em Fortaleza na campanha para governador. A gente já ficou com o zóio, assim, em alerta. Me parece que há uma tendência mesmo de endireitamento de parte do eleitorado. Tem essa conjuntura. Do outro lado, também, um candidato com esses padrinhos todos com muita força. Todas as pesquisas davam que o Camilo e o Lula eram os padrinhos com maior potencial de transferência de votos. Então, conjunturalmente, ele já não estava muito bem dentro desse cenário. Aí, tem uma questão que a gente até comentou na Band. Que, assim, isso é uma visão particular minha. Não acho que foi a pior gestão do mundo, não. Teve umas entregas. Concordo com o Camilo quando ela disse que não tem uma marca, um legado. Realmente, não deixa. Mas não foi uma gestão sem entregas. Teve alguma coisa. Agora, para mim, o principal é aquilo que a gente sempre repete. Política, eleição, é paixão também. Tem que rolar uma identificação do gestor com a cidade, uma proximidade. Falei ontem na Band. O Camilo cresceu muito e virou a liderança com esse peso. Na pandemia, quando ele começou a se aproximar mais, a população aparecia todo dia e falava. E conseguiu consolidar uma imagem de um gestor responsável. Até desenvolveu um carismazinho. Porque também era caldo de bela antes. O Camilo não tinha esses carismas todos. Então, eu acho que pecou, né? Quando a gente se pergunta sobre o resultado do Sarto, é isso. Essa junção de uma certa ausência pessoal dele, de falta de identificação com a população, de uma estratégia que começou tarde de aparecer, de mostrar. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Porque, assim, desde o começo, quando ele começou com esse personagem do Sarto Zueiro, me incomodou profundamente. Porque não tem nada a ver com a personalidade dele. Não tem nada a ver. Foi uma coisa totalmente forjada. A gente vai até falar do Caneco, né? Porque também vestiu um personagem que não tem nada a ver com ele. Nada a ver. Mas o Sarto é pior. Porque ele já tem uma trajetória política que ele tinha uma identidade. Ele tinha. Querendo ou não, ele tinha. Ele já foi presidente da Assembleia. Ele tinha uma trajetória e as pessoas conheciam. Bem ou mal, estava ali, estabelecido. E ele vestiu isso aí. E eu, na minha cabeça, internamente, pensava. Gente, isso não pode ser vitorioso. Uma estratégia dessa de comunicação não pode dar certo. Não vai dar certo. Não pode dar certo. Porque as pessoas sabem, elas identificam que isso é fake. Que não é a verdade. Tem que ter um nível, algum nível, pelo menos, de autenticidade. Tem que ter. Não é? Não basta você chegar lá. Ah, eu sou da periferia. Falou sal, não sei o quê. Receba. Gente, isso não é... As pessoas se sentem até mal com isso. Acho que muita gente ficou com raiva disso. Eu acho até que até mesmo ficou. Agora, a gente não tem que se lembrar, fora a derrota do Sartre em si, ele levou de roldão o Roberto Cláudio. Bom, bem pontuado. Bem pontuado. Nossa, muito importante lembrar disso. O Roberto Cláudio. Que era uma liderança... Aliás, é, né? Ninguém sabe ainda qual vai ser... Não, mas tá levando... Porque, assim, uma liderança em ascensão. Isso. Estava de olho no governo do Estado em 2026. Quer ser candidato. Não sei se ainda quer, né? Mas queria ser candidato. Agora, eles perdem tudo. Perdem a única máquina forte que tinha aqui no Estado. Foi de roldão. Né? Então, é péssimo pro Roberto Cláudio essa derrota, gente. Porque ele era o cabo eleitoral. Como disse o Ciro, numa entrevista, o Ciro muito esperto, né? Fez ali um misto de exercício de humildade com um toma que o filho é teu. Disse em entrevista, pra quem não viu, que a voz dele, Ciro Gomes, já não era... Ele tinha que reconhecer, tinha que ter humildade, pra reconhecer que a voz dele não era mais ouvida, não tinha tanto peso, que, realmente, as lideranças agora eram o Roberto Cláudio, era o fulano de tal. É meio que dizendo assim, ó, a derrota não tem nada a ver comigo, não, porque eu não apitei em nada. Por um lado, tem razão, porque ele mal apareceu, né? Não foi acionado como cabo eleitoral. Mas o Ciro era pior, cara. Se ele tivesse sido acionado, ao invés de ser 11%, era bem 7%. Aí o Sá tinha conseguido ficar em quinto. Tu tá entendendo? Não, não chamaram por isso. Despejaram dinheiro. E assim, tinha uma preocupação, o PDT Nacional tava aqui. Tava, o cara não me veio sábado passado. Tava muito preocupado, eles investiram muito dinheiro. A campanha de Fortaleza tava sempre ali nas cabeças das que estavam gastando mais. Só não foi a que gastou mais, porque o limite, né? A Justiça Eleitoral impõe limites, então, por isso não foi a campanha que mais gastou oficialmente. A gente não sabe o Westro oficial como é que foi. Mas gastou muito com o impulsionamento de redes sociais. Foi, assim, um despejo de dinheiro, gente. Voltando ao Roberto, sim, diz o que eu queria dizer. Não, eu ia só dizer que você falou do Roberto Claudio, mas outras pessoas do núcleo duro ali do Sarto, também não se elegeram pra Câmara. Foi também, né? Nem você, assim, como a pessoa se afoga, aí leva um bocado de gente, né? Pois é, Carlos Mesquita, que era o maior defensor da gestão do Sarto. Ou não se elegeu, ficou como suplente, uma coisa assim. Dalila Saldanha, que foi secretária de educação dele. Quem mais? É o P de Irmão. É o P de Irmão. O Irmão do Sarto perdeu. Lúcio Bruno, o Babão. Gente, é, foi feio, foi feio. Agora sim, voltando ao Roberto Claudio, é o seguinte, aí eu fiquei pensando. Roberto, teve um, havia rumores de que, em vez de botar o Sarto, botasse o Roberto Claudio pra ser o candidato, né? Ele, de jeito nenhum, não queria, porque, pensando em 2026, mas aí errou de todo jeito. Porque não foi o candidato, perdeu e se esvaziou pra 2026. Se talvez tivesse sido o candidato, ficava prefeito, o pessoal, ele passava dois anos, ah, mas que coisa feia, foi eleito e saiu. O povo se esquece, tá entendendo? Se esquece. Ou seja, ele deu um tiro no pé, mas escolha, minha filha, é escolha, né? Escolheu, tá aí. Você lembra que o dia 6 aqui sentadinho, nesse canto que eu tô, ele disse que o próprio PT, toda pessoa sabia de coisas que até maio poderiam ter mudado o prefeito, o candidato. Mas disse que o Sarto bateu o pé, não, sou eu, sou eu. Porque tinha desculpa, Camila, podia dizer que tava doente, doido de barriga. Podia, sempre dava, é, sempre dava-se um jeito, né? Assim, avaliando a rejeição, poderiam ter salvado minimamente alguma coisa. O Roberto Claudio seria um candidato mais competitivo, possivelmente. Mas e se perdesse também? É, gente, não dava, não. Era complicado, mas ele perdeu de todo jeito, é isso que eu tô dizendo. De todo jeito. De todo jeito, ele perdeu. Ou ele perdeu o candidato, perdeu não o candidato. Porque foi, ultimamente, essas últimas semanas, ele continuou de novo levando o Sarto nas costas. Não, não tinha outro jeito. O carisma era todo do Roberto Claudio. A campanha engraçadinha, né? O Roberto tentando trazer alguma coisa, mas sem condição. Só pra terminar esse assunto, eu falei aqui das derrotas desse núcleo duro pra Câmara, mas vale lembrar, depois a gente vai falar melhor, talvez, que o PDT conseguiu a maior bancada na Câmara Municipal. Oito vereadores, se eu não me engano, depois vou checar aqui. Mas oito vereadores. Então, assim, teve essas derrotas de figuras emblemáticas, né? Muito próximas. O Eu Pide, eu acho que é a mais, irmão do Sarto, não se reelegeu. Mas o PDT tá forte na Câmara. Pois, vamos falar do Caneco, porque, então, perspectivas, né? Eu adoro. Vamos falar do Caneco, né? Vamos falar do Caneco. E o trojetor. Como é o nome do vereador que foi eleito? É o Aguiar Toba. Aguiar Toba. Teve o Toba também. Que se Caneco ganhar a eleição, a relação entre Caneco e Toba é algo a ser observado. Deixa para lá. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que rir pra não chorar, né, gente? Pronto. O Caneco já, né, com o discurso todo de conciliação, dizendo que agora é a hora da união, de buscar reunir as forças contra o petismo. Então, ele sinalizou imediatamente para o pessoal do Sarto, claramente, e para, inclusive, assim, ele quer que venham, ele disse que já tem vereadores do Sarto que ligaram para ele e tal, né, que vão se juntar, que vão ajudá-lo nessa campanha no segundo turno. E está esperando aí, se não oficialmente, pelo menos extra-oficialmente, apoio por parte do Wagner e por parte do... O Girão já está, já oficializou apoio ao... Beijo, Girão. Aquele 1% aí. Ah, não, mas aliás, os eleitores do Girão estão aí, é uma coisa a gente pontuar. De última hora disseram... Beijo, viu, Girão? Queria votar em você, mas não vou, não. Vou votar no Wagner. Migração enorme. Migração enorme, de última hora, já foi. Tem 1% ainda que vai, beleza. Mas o eleitor do Girão já foi para o Caneco no primeiro turno, fez o voto útil. Já fez. Então, o Caneco vai, assim, na minha visão, vai manter a estratégia que está dando certo, né, dessa roupinha, né, de ovelhinha que ele vestiu, porque o lobo ali está bem guardadinho, ele realmente conseguiu, assim, enganar, ele ficou, assim, contido o tempo todo, sensatinho. Ai, eu era um jovem desmiolado, mas agora eu sou uma pessoa sensata. Ai, vocês estão me acusando, coitadinho de mim, se vitimizando. Isso pegou. Pegou. Cara, como é que pode, né? Ele conseguiu furar a bolha, como a gente disse, né? Ele manteve o eleitorado, raiz dele, de extrema direita, manteve. E ainda ganhou outros. E ainda ganhou outros, porque ele começou a falar de diálogo, ele começou a falar de moderação, de governar para todo mundo e pá, 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 e você pegou. É. Ele só fingindo. Agora, ele vestiu o personagem bem certo. Os marketing dele fizeram certo, vestiram o personagem dele. Fizeram o personagem para ele muito bom, tipo novela das sete, né? Foi novela das nove, que a nove é dez. Foi aquela das sete, bem água com açúcar. É, foi. Ele é personagem da novela das sete. E deu certo. Deu certo. É como eu disse aqui duzentas vezes. Primeiro eu cheguei no meu povo. Que coisa estranha. Ninguém sabe quem é André Fernandes e André Caneco. Ninguém sabe quem é a mesma pessoa. Aí a gente sabe também, nós, jornalistas, a gente acha que todo mundo sabe tudo. É. Sabe? A gente acha que o povo sabe, que sabe interpretar. Como a gente conhece, aí as pessoas acham que todo mundo conhece. Não. Ninguém vive ligado nisso não, cara. Agora, como é que vocês veem, assim, a estratégia a partir de agora? Porque o que aconteceu muito nessa segunda etapa do primeiro turno, nessa reta final, últimas semanas, foi uma batida pesada, principalmente do capitão, no André, trazendo, mostrando quem ele é. É. Mostrando quem ele é e... Que não funcionou. E não funcionou. Não funcionou. Ainda tem muita coisa pra mostrar. Por exemplo, coisas que eu vi sendo abordadas em sabatinas, em entrevistas, mas que eu não vi pegar tanto na campanha. Recuperaram muito vídeos antigos dele, bizarros dele com bigodinho do Hitler, dele assassinando Coisa recente, coisa recente, que é importante. Mas coisas recentes. Lembram, não? Oito de janeiro. Ele estava debochando e incitando os atos contra as instituições. Inclusive, ele é investigado. Ele é investigado. Ele é investigado. Ele botou uma foto, postou nas redes sociais dele, postou uma foto lá de uma porta arrombada. E quem ri vai preso. Esse é o André Fernandes, gente. Essa maturidade em pessoa. Essa coisa, sabe, extremista, que desrespeita as instituições. Na pandemia, fora ele, quando ele já era deputado estadual, fora ele ficar passeando, querendo entrar em praia sem poder, porque isso também não foi muito falado, mas isso existiu. Mas tem um vídeo entendido. Negacionista. Tinha época de... Ele fez um protesto na frente da Assembleia, vocês lembram? Uma época. Ele não frequentava a Assembleia. Ele era um dos mais faltosos na Assembleia Legislativa. e ainda fez uma pataquada, um protesto lá de fora, não sei o quê. Gente, ridículo, ridículo. E foi contra a obrigatoriedade da vacina, naquele discursinho negacionista de que não podiam obrigar as pessoas a se vacinar. Ele não sabe. Ele, como prefeito, ele não sabe o que é responsabilidade coletiva, não. Saúde pública, não sabe, não. Aprendeu o que é, porque ele foi contra a obrigatoriedade da vacina. É, mas agora ele está falando... Embarcando um discurso bolsonarista. Agora ele está fingindo tudo, que ele é a favor das vacinas. Tudo, não sei o quê. Eu acho que o trabalho da equipe do Evandro, boa parte vai ser de desconstruir esse André sensato. Então, vai trazer tudo isso à tona. Imagino isso, né? Porque eles vão ter tempos iguais de campanha e uma parte, são cinco minutos todo dia, um monte de inserção. Então, agora, o investimento, além de mostrar o Evandro, vai ser desconstruir o André. Agora, outra coisa que é dessa fase dele, dessa fase não, dele verdadeiro André, uma das coisas que mais me pegou foi aquela história dele comparar o feminicídio e dizer que deve ter um masculinicídio. O que é que tem? Matar mulher. Tipo assim, o que é que tem? Matar mulher. Mataram e não funcionou. Mas, ai, Maria, me pegou demais. E nesse campo aí, Inês, ainda tem a votação dele, só dois deputados federais searentes votaram contra na Câmara, ele e o Jasiel, sobre a equivalência de salários entre homens e mulheres. Está aí. O prefeito está aí. O cara que quer ser o prefeito de todos. Uma pessoa que vota contra que um homem e uma mulher que exercem cargos iguais, funções, equivalentes, tem uma equiparação salarial que hoje a gente sabe que não tem. Homem tende a ganhar mais que a mulher. Pronto, ele votou contra. Está aí. Ok, André. Aí agora, esse personagem muito moderado, muito pá, pá, pá. Que remédio ele toma, hein? Porque ele deve se controlar, viu? Chega ele estar assim. Quando chega nos debates, parece um robô. Ele deve ter feito um curso de atores da Globo, sei lá de onde. E fora, e fora, assim, uma coisa que se eu tiver a oportunidade de perguntar, tipo assim, nós somos um podcast, temos uma visão de esquerda, né? E eu lembro perfeitamente das manifestações dele, enfim, de outros candidatos bolsonaristas, esculhambando mulher de esquerda, cantando musiquinha, comparando mulher de esquerda à a cadela, não sei o quê. É esse, é esse o naipe. O que é se governar para todo mundo? Esse diálogo. Como é? Isso tem que ser trazido. Porque se de fato ele ganha, e há uma possibilidade dele ganhar, Camila ontem fez um cálculo de padaria que é bem óbvio. Ele tem 40%, chegou muito bem no segundo turno, né? É. Chegou muito bem. E basta que ele traga aqui metade dos votos do Sarto, metade do Wagner, que era uma coisa que a gente já especulava que aconteceria, essa divisão, né? É. Bora ver se os seus eleitores vão achar isso, né? Exatamente. Vamos ver. Agora, a gente falou muito do Sarto. Bora falar um pouquinho do Wagner, daqueles 11% também dele. Sim. Já mudou depois da vírgula, né? Bem pouquinho. 11 vírgula não sei o quê, 11 vírgula não sei o quê. Aí eu estava vendo como o Sarto, como o capitão Wagner desceu, que já estou de volta. Olha, em 2020, eu acho que essa vez agora, quando ele olhava as pesquisas, ele disse será que essas pesquisas vão ser igual ao 2020, que eu estava lá embaixo e cheguei para o segundo turno com o Sarto, né? E na época, olha aqui, o Sarto ganhou com 51,69% e ele chegou aos 48,31%. Não, ele foi muito bem em 2020. Foi muito bem em 2020. Mais uma semana a gente falava, mais uma semana de campanha, ele podia virar. Se tivesse mais uma série, ele virava 48, não, isso aí para prefeito. Em 2020, ele teve 51% o Sarto e ele 48,31%, cara. Ele teve, naquela época, 624.892 votos. Vamos fechar, 625 mil. Em 2022, quando foi candidato a governador, ele teve em todo o Estado 1.649.203. Não é muita coisa, não. Por quê? Porque também ele não tinha palanque, também a gente falou foi um milhão. Mas o resultado é muito importante em Fortaleza. Em Fortaleza, ele teve, sabe quantos votos? 600 e 2.050. Mais do que o Roberto Claudio. Todo mundo que tinha votado nele para prefeito, votou nele para governador. Em Fortaleza. Isso dois anos atrás, né, gente? Dois anos. Ele teve, inclusive, ele se gabou aqui, né? Que teve mais votos do que o Roberto Claudio. Foi. Para governador. O Roberto Claudio, candidato a governador, ele e tal. E aqui, ele ganhou a capital. Quando foi ontem, Mulher Miserável, teve 159 mil, 426. Caiu demais, né? Olha a queda. Caiu demais. De 600 e tanto para 159 mil. É. É, cara, perdeu. É uma votação, assim, também... Pífia. Pífia, mas ele acabou sendo vítima também da estratégia que ele adotou de ficar no muro demais. Ai! Muro demais, as pessoas se posicionaram, não queriam muro. Elas estão querendo uma coisa mais definida. Pois é. Tem isso e tem a falta de apoios, a falta de estrutura de apoios, tem a novidade que o André... A gente foi no espetáculo, né? No show do Moisés Loureiro, na sexta-feira. Aliás, beijos, né? Como sempre, ele citar a gente. Nem saber quem estava lá, aí ele ia começar a falar das cunhas. Aí alguém falou, né? Que a gente estava lá. Mas o Moisés, ele falou uma coisa muito interessante. O André, neste momento, ele está representando o novo, a novidade, de um certo modo, uma esperança para uma parte da população de Fortaleza, que busca, que quer essa renovação. O Wagner já apareceu em várias campanhas, já não é essa novidade. Mas a energia do Wagner não estava tão boa nessa campanha. Quem representava o frescor, a novidade, a animação, a jovialidade, de fato, era o André. Não era o Wagner. Quem encarnou o espírito de mudança nessa eleição foi o André Fernandes. E o que me pegou do Moisés, ele comparou em 2004, quando a Loura ganhou, ela era a novidade. A jovem, a pessoa que estava ali, a novidade, não sei o que, que representava a mudança, não sei o que. E ela incorporou isso e ganhou. Ai, gente, me deu até um arrepio quando ele falou isso. É verdade. Mas vou repetir aqui o negócio de quem vive se candidatando, ninguém se lembra do Inácio. Se candidatou três, isso toda a vida eu me lembro. Eu também lembro disso. Toda a vida eu me lembro. Mas ainda bem que ela desistiu, se esqueceu dessa coisa. Eles candidatou 2004 e 2012. Pronto. Aí o pessoal só fala no Moroni. Está lá no Ministério da Ciência e Tecnologia. Moroni está tomando conta das igrejas lá em Brasília. Pronto. E é Evandro. Pronto, Evandro, acho que é importante a gente falar, enfim, que é o candidato do PT que chegou ao segundo turno. É uma novidade, ao mesmo tempo não é, porque ele parecia desde o começo mais o candidato da situação do que da oposição, se fosse pensar, né? Levou chibatado. Levou chibatado de todo lado, parecia que era ele o prefeito. Eu falava, meu Deus do céu, como é que pode, né? E tem uma dificuldade de comunicação aí um pouquinho grave, né? Porque também não empolga, não chega a emocionar. A campanha foi aquilo. As pessoas foram votar nele pensando muito assim, é o jeito. Será que vai conseguir emocionar agora? Será que vai conseguir falar, olha, gente, eu sou esperança. Eu sou o único que pode vencer agora as trevas, o atraso, essas forças do atraso. Será que ele vai conseguir trazer isso? Pois é, menina, eu conversando com algumas pessoas, eu acho que tem muito, estão confiantes, sabem da dificuldade. Acho que tem muito uma confiança na capacidade de diálogo do Evandro com as lideranças eleitas para a Câmara. Tem isso, né? De tentar articular. Ouvir uma história, não sei se procede, mas vou trazer porque isso circulou ontem em alguns grupos, de que Luiziane Lins estaria tentando articular, por exemplo, a vinda do Capitão Wagner para a campanha do Evandro. Eu, particularmente, não acredito nisso. Vou me surpreender se isso, de fato, acontecer. Porque a gente até já comentou que o Capitão deu alguns sinais, né? Naqueles pedidos de desculpa para o André Fernandes. Ele deu sinais que vai... Depois de votar, ele repetiu o pedido de desculpa. Mas só, Camila, que ele vai ter que pensar bem direitinho. Ele falou que vai agora se resguardar com a família. E é bom que ele faça isso mesmo, porque tem o ônus e o bônus dele ir lá para o seu André Caneco. Primeiro que ele, assim, ele perde, ele fica subalterno a uma liderança em ascensão. Ele tem que pensar o seguinte, é melhor eu ir com esse povo aqui que não quis ovo comigo, esses eleitores aqui do Caneco, que me deram uma banana. Eu volto para esse povo, para esse núcleo aqui, ou eu migro para outro caminho? Ou eu vou aqui mais para a centro-esquerda? Eu acho que ele vai ter que pensar nisso. Só que existe um negócio, a gente comentou ontem na Band, que se chama perspectiva de poder, né? As pessoas vão para quem tiver com maior perspectiva de assumir a prefeitura de Fortaleza. É, se o Caneco oferecer para ele uma secretária da saúde... Ô, capitão, você foi... É, porque ele não foi lá para o Maracanã. Agora venha ser meu secretário de saúde aqui em Fortaleza. O grupo do Caneco não é a coisa assim, mas... Eu acho a cara da relação Bolsonaro-Mouro. Se o Wagner for para a campanha do impossível governo André, Armaria, eu acho a cara dessa relação de lideranças que vão se bater, que vão romper muito rapidamente, que um vai querer aparecer mais do que o outro. Tem sentido. Não dá certo, não. Eu acho complicado. É, mas é isso. Está voltando para o Evandro. Então, hoje, se você pegar, por exemplo, o Evandro já tem uma coligação muito grande, vai ter muita gente para atender, né? Na divisão dos cargos e tudo. O André, não. Ele agora está com a porta aberta para assim, olha, quem vem? Quem vem eu vou atender. A coligação dele é pequena. Então, ele está ali... Talvez ele tenha mais espaço para barganhas. Vamos para o Evandro. Aí, Lula vem, agora voltam para a Evandro. Está dando agonia, né? Não, nem isso. É porque a gente tem que se lembrar da Evandro. Lulinha vem para cá, agora vai abraçar a Evandro, botar ele no colo, fazer assim, entrar, rebolar para cima. Vai ter essa força, né? Vai. Tem essa questão que eu falei do diálogo com as lideranças já eleitas e tentar articular, fazer negociação mesmo. Esse negócio de vereador, o PDT... A gente falou aqui que o PDT elegeu uma bancada boa, né? Oito. Oito. Rapaz, o PDT, esses vereadores do PDT ainda estavam na gestão do... Estão ainda na gestão do SART. Do SART. Eles ganharam, eles ganharam benesses do... Quer dizer, eles tinham facilidade do trânsito entre o eleitor e a prefeitura, pá, pá, pá. Quer dizer, eles foram eleitos ainda na sombra da prefeitura, né? Esses vereadorzinhos aí são esses que, quando mudam o prefeito, eles também mudam. Por exemplo, Casas Mesquita. Casas Mesquita foi... Foi babão do Juracir. Olha, o do Juracir, o doutor Juracir, o bichinho, Deus, eu tenho gostar, era muito dele. Entendi muito que ele dizia, não, que ele falava por parábolas. Nossa, mas eu achava ele ótimo. Adorava o doutor Juracir. Legal, com a imprensa, né? Gente simpática, o bichinho também muito danado. Ele bebia, né? Era de noite. Não vai ninguém vai negar, né? Bebia até não sei que hora. Cinco e meia da manhã, seis horas, estava acordado, chamando o povo para as campanhas. Ah, que homem forte. Sim, voltando. Casas Mesquita babou o Juracir. Casas Mesquita babou o Roberto Cláudio. Casas Mesquita babam qualquer um. Está entendendo isso aí? Aí esse pessoal do PDT também é desse jeito. Aí vai ver. Aí vai ter a briga, né? André catando e Evandro catando esses vereadores aí. Aí porque foi o PDT. Não, minha filha, não tem isso não. O vereador vai para onde a sombra for maior. A árvore assim, grande. Agora, uma coisa do discurso pós-resultado das eleições. O Camilo também deu essa senha, né? Como a Eber falou. Lula vai vir para a campanha do Evandro. E o Camilo soltou. Cadê André Fernandes? Traga o Bolsonaro. Mostra a sua cara. Mostra a cara dele aqui. Exatamente. Fazer aquela comparação. Vai ser esse o espírito, eu acho, desse segundo turno. E o Camilo fez uma fala muito forte também. Onde foi? Não sei se foi Sobral. Acho que foi Sobral. Fez uma fala nesse sentido. Claramente a estratégia é. Mostre uma obra. Mostre cinco obras aqui. Uma, duas, três do Bolsonaro e Fortaleza. Cadê? Porque o Lula fez isso, fez isso. Essa comparação direta. Vai ser Lula-Bolsonaro nesse segundo turno, gente. Vai ser essa comparação de Padrins. Aí, fechando só os vereadores, que a gente falou já de vários que perderam, né? Que foram surpresas, né? Aí, eu queria destacar positivamente a eleição de mulheres negras, que teve uma bancadazinha que cresceu, sabe? Então, você tem ali, fora a Adriana Jerônimo do PSOL, que foi a segunda do PSOL, né? Que foi eleita. Gabriel Biologia também foi muito bem votado. Bem votado. Segundo, mas bem votado em Fortaleza. Incrível a votação dele. A Adriana se reelegeu. A professora Adriana, que é a candidata do PT, apoiada pela Larissa Gaspar, também se elegeu. Mari Lacerda do PT também. A Mari Lacerda, que ela mesmo estava muito confiante. Não, mas deu certo. A Padrins também é abraçada pela Luiziane também. Sim, menina de periferia. Muito legal. Acho que vai ser muito combativa na Câmara. Acho que vai agregar, sabe? É mesmo. É muito interessante essa observação. Vai ter uma frente interessante para bater de frente com o núcleo branco da novela, né? O núcleo Bela Carmela, belíssima, por sinal. Vai ter, assim, um equilíbrio entre mulheres. Eu nunca contei, mas hoje dá para contar. Eu contei para vocês, agora vai contar aqui para os nossos queridos Cunhazete e Curumis. A Mansinha, a Mansinha. A Mansa. A Mansa, é. Bem equilibradinha. Eu sou demais. Estava eu, né? No carro, no sinal, parada no sinal. Quando aqui... Cabeça baixa. Aliás, olhando para o sinal, vamos ver se abria para o semáforo. Aí bate assim na janela do meu carro. Eu nem prestei atenção para a cara. Já vi os papéis que eu já tinha visto as bandeiras dela, né? De Bela Carmela. As bandeiras. Uma multidão que atuam no sinal. Mais do que prefeito. Aí bateu na minha... Olha aqui. Candidatura de Eva Maria. Deus me livre daquela Bela Carmela. Força do Atraso. Ô, Mulher Força do Atraso. Mas eu tinha baixado vidro. Só para as militantes ouvir, né? Aí ela disse assim... Bela Carmela sou eu. Quando eu olho... Bem bonitinha ela, mulher. Peça tudo. Ela é bonita. Pele boa. Claro, né? Bem cuidada. Esquimca ali. Pele boa. Cabelo. Pois, Bela Carmela sou eu. O que é que eu podia dizer? É tudo isso. Eu queria dizer... Pois, você é mesmo. Você é uma força do atraso. Você é uma mulher. É um atraso de vida. Aí fechei o vidro. Eu podia dizer o quê, minha filha? Ela tinha dito. Aí era feito para mim, né? Eu virar a casa. Não, não. Você é tão bonitinha. É meio boazinha. Não. Foi você mesmo. Você é uma força do atraso. Pronto. Era na Miguel Dias, mulher. Pronto. Vereadora. Vereadora. Não, eu sei. Eu ainda ia dizer mais coisas para você ver como eu sou equilibrada. Ia dizer, minha filha, você vai ganhar que seu marido encheu sua campanha de dinheiro. Seiscentos e tantos mil reais. Só de uma vezada só. Porque seu marido é o presidente do PNL. Mas nem disse isso. Pronto. A fim de dizer, não. Você é atraso. Ainda foi respeitosa. Foi demais. Aí fechei o vidro do atraso. Uma mulher precisava ser ela mesmo para bater no meu carro. Mas logo de quente, você é tanto no carro. Tão bonitinha. Por que não bater no vidro da frente, no de trás? No de trás. Foi logo da início. É o Iva. É uma tela. Bem bonitinha a bichinha. Linda. Gente, vamos fazer aquela passagem assim em alguns municípios, né? Que os resultados foram também quase chocantes. Calcaia foi chocante porque foi muito apertado, né? Foi. Mulher, o que foi aquilo? Oito votos. Minha filha, Maria. Diz aí. Conta aí. Porque nem todo mundo pode ter visto. Calcaia é o único município do Ceará que tem segundo turno. Fora Fortaleza. Fora Fortaleza é Calcaia. Aqui do ladinho. Município grande e tudo mais. As pesquisas já davam que era possivelmente... O resultado iria ter segundo turno entre o ex-prefeito Naomi e possivelmente o Catanho. O Catanho aparecia na frente que é do PT. Com um folguinho de três, quatro pontos, né? As últimas pesquisas. Tinha esses dois candidatos aí que estavam potencialmente no segundo turno. Só que aí a candidata do PSDB, Emília Pessoa, apareceu desde o começo da apuração em segundo. Naomi em primeiro e Emília em segundo e o Catanho atrás. Eu já tinha até pensado. Gente, o Catanho se lascou. Teve um momento assim, mais de 80% o Catanho continuava atrás. De repente ele começou a subir e aí começou a empatar. Aí ele passava, aí a Emília passava. Passava por 10 votos, 5 votos, 3 votos. E acabou com 8 votos na frente da Emília Pessoa. 8, gente. 8 votos. Foi a loucura maior do mundo. Eu não sabia nem fazer. Fiquei tão agonhada que eu não sabia nem fazer a conta quando aparecia no telão. Não, eu nem ousava fazer a conta naquele telão. Não tinha nem que... Agora, Calcaia também vai ser. É a segunda frente do PT, né? Então, o PT tem duas frintes aqui. Importantes. Fortaleza e Calcaia. Menina, hoje o Catan vi uma entrevista dele tão feliz, menina. Aliviado com esses 8 votos a mais que ele ganhou. Pois então. Agora, cuidado não, viu, bichinho? E qual é a perspectiva lá? E se eu te perguntar, já que eu não ouvia, ele estava muito animado ou era naquela... Muito animado. Mentira. Animadíssimo. Tinha tomado ali uns Red Bull e estava ali animado, falando que estou muito feliz. com esses votos que eu ganhei. Porque não é ele, né? Porque não tinha como a pessoa ficar lesada com aquele resultado ali. Aquela adrenalina ali deu uma levantada. Aquela adrenalina ali. Pois é. Levantou qualquer... Não, agora a perspectiva é para onde vão os votos da Emília, né? Da Emília, que são muitos votos. Porque foram muitos votos. Ela quase vai para o segundo turno. Vai ser decisivo. É total. É o que vai ser decisivo. O resto é o resto. Foi o mais importante. Aquele aginaldo ali, o Mário da Zambelli, não deu para... Nada. Coisa boa. A gente não deleia. Não se cria, não. Apelou para a segurança, mas também ele é pesado. Agora, olha, uma curiosidade. Tem nada a ver, não é nosso, não é do Ceará e tal, é do interior de Minas Gerais. É de Inhaúma. Os candidatos empataram. Agora, tu imagina também como é que foi essa contagem. É uma cidade pequena. Ó, 2.434 votos, cada um dos candidatos. Eu vi esse negócio aí. Menina, empataram os dois. Tem uma regra de desempate. É, que é o mais velho que ganha, que leva. O mais velho ganha. Esse cara aqui levou. Tu imagina isso. Pois foi. Tem uma regra. Porque podia ser punida porque nasceu depois. É, até que eu... Podia ter um tiroteima, né? Uma prorrogação. Faz um segundo turno num caso assim, né? Era o Zula, do Republicano. Pô, arranjo os nomes. É Tona, é Toba. Zula e Carlinhos. Tem o Tona. Vai ter o Tona e o Toba. Mas o Tona não ganhou, não. Ah, sim. Ah, e o Tona é prefeito. Era, que ainda é prefeito. É Tona, é Toba. Pô, isso aqui lá de Minas Gerais, quem ganhou? Foi o Zula. Olha, cara. Porque era mais velho, bichinho. Eu não precisava nem olhar a identidade. Era Inês. Ô, gente. Não, deixa, para lá. Ô, meu Deus do céu. Vamos sobrar o caminho. Porque depois de calcar, eu acho que... É, Sobral, eu acho assim, foi um resultado histórico. A gente não tem como negar isso. Não, tem não. É o fim de uma hegemonia política lá no município, que sustentou, foi a base do governo cearense, inclusive. Então, a gente falava da República de Sobral. É, né? Então, a partir de 96, o Cid Gomes foi eleito prefeito, se reelegeu em 2000. Depois, aí teve ali, foi sucedido pelo VV, pelo menino também, o outro que foi o... O Leônidas Cristino. O Leônidas Cristino. Assim, gente deles. Gente deles. É, o mesmo deles. O mesmo grupo. Até chegar o Ivo Gomes também, eleito reeleito, com uma boa vantagem sempre, nunca foi muito apertado. E havia uma perspectiva de que, não, eles iam conseguir emplacar o sucessor. que foi, inclusive, a ex-governadora Isolda Sela, uma pessoa muito respeitada, muito querida, estava no MEC como secretária executiva do Ministério da Educação, com Camilo Santana, deixou o cargo para assumir essa candidatura. E a impressão que dava é que, beleza, ia ser tranquilo. O opositor é uma figura, é deputado estadual, né? Oscar Rodrigues, do União Brasil, uma figura muito rico, né? Muito cheia de dinheiro, empresário, dono de universidade, não sei o quê. Tem outros negócios também, né? Tem muitos negócios lá. E agora foi. Agora acabou o ciclo. Oscar Rodrigues ganhou. E Oscar ganhou, perderam esse ciclo, né? Por coisa assim, de extrema direita, porque todo mundo sabe que ele é um bolsonarista doente. Inclusive, ele ameaça, o que a gente sabe é isso. Nas empresas dele, ele obriga as pessoas a votarem, obriga a apoiá-lo. A gente soube, não vamos assinar embaixo aqui, porque o nosso jurídico está muito difícil, é que ele, nesses últimos dias, lá na campanha de Sobral, ele mandava os empregados dele, das universidades, das unidades de outros municípios, irem para lá, tudo de camisa azul, para fazer em volume, para apresentar, que estava... Não era que eles trocaram o voto, o título eleitoral, não, mas era para fazer enxame, só para mostrar a força. E ele obriga mesmo. Ele é uma pessoa truculenta. A gente viu que o filho também é um truculento, o Moses Rodrigues, deputado federal. Teve voz de prisão contra ele. Voz de prisão, e ele torceu o braço de um policial federal. E vai ser isso. Eu acho que Sobral não merecia. Não estou dizendo que Sobral merecia continuar com o reinado, a dinastia. Ferreira Gomes, não. Estou falando isso. Ninguém é obrigado, ninguém nem da Inglaterra para ficar com aquele povo lá há 500 anos. E às vezes mudar é bom, né? Às vezes mudar. Mas não precisar mudar para uma coisa baixa. Eu tenho amigos que Sobral e vai se arrepender, viu? Vai quando esse Oscar Coisa, que a gente chama sucato de playboy, mas eu não vou mais chamar, é que ele cortou os cabelos. Agora ele já não está mais playboy. Ele insultou, ele insultou ali o Ferreira Gomes, disse que era tudo preso. Na fila, na hora da votação. Vamos combinar aqui que a Lia também arengou. Não, mas ele ficou correndo ela. Não, foi ridículo. Horrível. Foi horrível. Ele beirou uma agressão física ali. Eu estava vendo a hora. Foi. Lia ficou aqui com as mãos para trás. Mas Lia que começou a arenga. Claro. Lia que começou. Mas é natural. Aí ele encostar nela. Não, mulher. Eu estou só dizendo que... Ela começou. É, eu estou só dizendo que ela começou. Ave Maria, eu estou justificando, não. E ele pegou assim no ombro dela. Foi uma coisa muito tensa. Você devia ter a presa. É, quem vai presar vocês foi. Mas foi ela que começou. E falou que ele se aposentou por Alzheimer, né? Foi. Ele teve essa história. Ele teve essa aposentadoria mentirosa, falsa. Se é que não tem Alzheimer mesmo. Tem não, criatura. Não? Não, não tem certeza. Ele era morrido já. Foi desde 2008 que ele era aposentado. Então é mentiroso. Já era para estar degra... O Alzheimer também apresenta outros sintomas. Não é só bronquista, não. Apresenta... Você, às vezes, tem uns casos que deixam até de deglutir. Eu sei porque alguém da minha família teve. É porque é assim... Está entendendo? Era para derratar com a gagazão. É mentira dele. Desaforado está aí. Foi igual que isso mesmo. Ele ganha não sei quantos de aposentadoria pela urca. Para enganar o Estado como se ele fosse bem pobrezinho. Ei, gente. E não tem como a gente falar de Sobral e não falar do Cid, né? Porque o Cid estava mega mergulhado, dedicado nessa campanha, né? E do Cid e do Ferreira Gomes como um todo. Eu acho que o Cid, hoje, ele está assim... Aquele membro do Chico Buarque. Estou rico, estou pobre, estou feliz, estou triste. Porque o PSB se garantiu em municípios, né? Perfeito. Tem muita prefeitura. O PSB e o PT, se eu não me engano, foram os partidos que fizeram mais prefeitos no Estado. Se juntar. Se juntar, dá bom. E isso é bom para o... É humano, né? Em 2026. Agora, ele está amargando uma derrota no berço dele, né? No berço dele, é assim... Ter ganhado tudo e ter perdido Sobral é uma vitória pela metade, né? Não sei, assim... É, deve ter... É aquela história. Dormiu uma parte alegre e uma parte triste. PT, com o PSB, elegeram 105 prefeituras. É muita coisa, né? Até, que a gente sabe, né? Pode ser que tenha mudado um pouco esse número, mas é nessa faixa. O PSB fez 60 prefeituras e o PT fez 45. Olha aí, o PSB 60 prefeituras, é coisa pra caramba. E é isso. Isso aí consolida, tendo mais a metade dos prefeitos do Ceará, consolida a dupla, Cid e Camilo, como os grandes líderes do Estado. Ainda Cid e Gomes mantendo esse perfil. Mas essa derrota em Sobral macula, de fato, assim, no coração. E a derrota de Juazeiro pro Camilo também deve ter doído demais. Sim, sim. Doeu, foi assim, tipo, uma agulhada no coração de Camilo. Que foi uma quebra de tabu, né? Inédita também. Juazeiro do Norte nunca tinha reeleito um prefeito e dessa vez reelegeu. Gleito Sobisderra foi reeleito. Tava morto de feliz também. Uma vantagemzinha boa contra o Fernando Santana. Não foi tão apertada, não. Foi tranquilo. Então, o candidato do PT lá se lascou. Não bastou ir Camilo lá, pular junto. Não bastou. É isso. Nesses grandes colégios, né? Teve umas derrotas bem simbólicas mesmo que ficam pra conta. E são também muito importantes porque tem muito eleitor, né? Tem muito eleitor numa conta aí pra 2026. Aí, pra compensar a tristeza do Camilo, ele ganhou no crato na terra dele. Não, o André Barreto do PT. Foi. Então, é isso. Não dá pra considerar, assim, foi um grande vitorioso. Camilo se deu bem em tudo, não. Não. Mas também não perdeu tudo. Foi bem. Conseguiu emplacar. Elegeu Janaína. Janaína de boa lá no Plataúz. O pódio do Ciro Gomes, né? Foi. Deve ter. Foi. Ciro Gomes. Agora, assim, o grande derrotados, assim, ali o grupo do Ciro que se lascou mesmo. Isso aí foi... Não, total. Como a gente falou no início. Do começo ao fim. É. Enterrado. Perderam tudo. Porque o que eles tinham de força valendo, inclusive nacionalmente, era Fortaleza, né? É. Aí perde essa máquina. Complicado. É. Pois vamos, né? Ó, aí tem mais algum local que vocês queriam comentar? Eu queria, de fato, só comentar... Eu acho que vale Iguatu, viu? Iguatu. Pronto. Eu já anotado aqui. Porque também foi um local que o PT estadual, né? O Camilo, interferiu diretamente. Então, pra quem lembra, né? O pessoal de Iguatu sabe dessa história todinha, né? Mas o PT de lá tinha um candidato, o doutor Sá, que era a figura histórica do PT. Sá Vilarouca. É. Que queria se lançar e tudo mais. Só que aí o Camilin chegou lá. Fez uma intervenção local. Botou no partido o Hilo Neto, que é uma figura que não tinha nada a ver com o PT. Filho do Hilo Neto. Era ex-adversário do PT. Sempre. É, foi adversário do PT. Sempre. E forçou a barra mesmo. Botou lá. Desmoralizou o diretório municipal do PT do Iguatu. Foi. Que eles não se conformam com isso. E o que aconteceu? Quem ganhou, perdeu. Perdeu. Quem ganhou foi o Roberto Costa. Roberto F. Que era filho, é, Roberto Filho, que foi filho do Roberto Costa, E que aí morreu. Foi deputado. Até eu conheci o pai dele. E lá foi uma confusão. Teve desistência de candidato. E era do PSDB. E esse Roberto Filho ganhou bem. Enfim, 49% então. Quase 50%. É, não dá certo não, Camilo. Tem o limite das situações, né? Tem o limite das situações. Então, esse caso de Iguatu também foi exemplar. Então, dentro do cálculo político, uma cidade grande, importante, que o PT perdeu. Mas é aquilo. Depois recompõe. O próprio Juazeiro, o Gleitson Bezerra, que votou no Camilo Santana para senador na eleição passada, já veio com um discurso todo de conciliação. Vamos agora ficar tudo junto. Vamos governar para todos. Todos os amigos. Todos vamos superar a divisão. É muito bom ganhar, né? É tão bom. Vamos ficar juntos. E o Camilo vai lá e vai ficar tudo bem também. Enfim, né? O Fernando Santana vai voltar para a Assembleia Legislativa. Talvez queira ser presidente da Assembleia, né? Não, não. É, se duvidar, nem vai ser penalizado. Talvez, né? Vida que segue. Vamos ver. Vida que segue. E só comentar, São Paulo, né, gente? Então, deu certo. Boulos foi para o segundo turno e o Marçal não foi. Ai, Maria, gente. Olha, até que é aquele deu certo. Você ganha sem ganhar. Porque foi muito perto, cara. O Marçal chegou muito perto. Como é que... Gostou no Boulos. É uma excrescência. Como é que pode... Olha, São Paulo. Camila é mulher, pelo amor de Deus. O que é São Paulo? Tem o que fazer tudo. E o vereador mais votado, o bolsonarista também, bizarro, dizendo que vai acabar com esse negócio de banheiro, de trans, entrar em banheiro, mulher trans, não vai poder entrar. Menino, umas bandeiras, o mais votado. Gente, o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, foi votadíssimo lá no Rio de Janeiro. O mais votado da história do Rio de Janeiro superou a própria votação. Mulher, mas a gente se admira, porque nós não temos esse pensamento, mas são milhares, milhares, milhões de brasileiros que têm esse pensamento e gente vizinho a nós. É porque, já repeti, isso é desde 2010 que a gente repete. Eles não tinham coragem de aparecer. Agora tem. Acha legal. Eu tenho ódio a trans, eu tenho ódio a homossexual. Eles agora não têm mais vergonha de dizer isso, não. Têm ódio a preto, não tem mais vergonha, não. É esse. A gente é que pensava que brasileiro era bonzinho. Não é. Brasileiro é escrotinho. Está entendendo? Não, tem vários estudos antropológicos e históricos. O meu não é antropológico, não. O meu é da vivência mesmo. Mas é porque é isso, o nosso passado colonial, nossa escravagista, Sim, a gente não sabe o que é isso. A gente continua nessa vida aí. É isso. É isso. Dentro de casa, quantas pessoas, a gente sabia que era racista, nem notava, e achava aquele natural, normalizar. A minha avó, fazendo meu nariz ficar bem fininho, esquentava os dedos na vela, fazia assim para ficar fino, porque era nariz de negro. E a gente nem achava legal. Aliás, meu pai não achou não, ficou com ódio. Mas era assim, dentro de casa, porque a gente não percebia. Não percebia. E agora, agora assim, a gente, desse lado, com essa posição que a gente tem, mais progressista, uma visão mais ampla, pessoas que estudam, enfim, que tentam enxergar o mundo um pouquinho, sem ser só branco e preto. Toda a diversidade de todas as situações que tem na sociedade, que é muito diversa. A gente tenta fazer isso, se choca com essas situações, mas é a realidade. O conservadorismo está imperando. E esse é o movimento atual. Essa é a tendência. É o momento do ciclo histórico que a gente está vivendo de conservadorismo. Isso tem me ajudado a encarar algumas coisas com mais leveza, sabe? A história é cíclica. Você teve ali o momento da esquerda, a gente está virando mesmo esse ciclo e está entrando num movimento de direita. E o grande problema é que a extrema direita ganha força. Mas eu entendo que é o ciclo político. Eu ia até comentar isso sobre Sobral. Eu acho que a grande questão sobre Sobral é quanto tempo dura esse ciclo. Ele vai ser... Vai obter sucesso? Vai se consolidar como um novo grupo político? Consolidado? Pode ser passageiro. Pode ser passageiro. Então, eu acho que a seleção municipal dá algumas respostas para a gente. A gente continua... A eleição do Lula não foi uma virada ideológica da maioria do país, não. A gente continua nessa parte do ciclo histórico de tendência a... Eu lembro muito assim, o sinal está meio que fechado para nós que somos progressistas de esquerda. Está meio que fechado. Porque você vê, por exemplo, eu não me aprofundei nesses dados porque não deu tempo, viu, gente? A gente dormiu e veio gravar. Dormiu no dia da eleição e veio gravar. Mas o PL ganhou espaço nas prefeituras. Ganhou. Inclusive no Nordeste. O PT não foi tão bem assim em capitais. A liderança do Lula não está tão alta. O PSDB fez mais prefeitos do que o PT. Olha só. No Brasil. O PSDB é um partido... É, no Brasil. Pois é. No Brasil. Foi mesmo. Foi. Esse Roberto Costa, lá do Iguatú, é do PSDB. Sim. Ah, mas uma coisa que nós dissemos outro dia, que talvez ali na região de Aguari Bana, três mulheres prefeitas se confirmou. Sim. A Nayara, a Renata e a Gilmara, a Gilmara de Limoeiro. Três mulheres na região de Aguari Bana são prefeitas. É. É isso. Sim. É só complementando o dado que você dá que realmente o PSDB fez 264 prefeituras e o PT 241. Porém, o PSDB teve uma baixa, teve um saldo negativo, perdeu prefeituras em relação a 2020. E o PL? O PL, gente, fez 503 prefeituras em 2024, sendo que em 2020 fez 346. Aumentou bastante. Aumentou bastante. E o PT fez 241 agora, frente a 183. Aumentou. Aumentou também, mas aumentou bem menos do que o PL. Menos do que poderia ter feito. Então, está aí. Lembra que a gente falava 2024 vai ser um termômetro sobre a força da direita, a força política da direita? Está aí. E acho que as respostas estão aqui. Quem se lascou, perdeu o voto mesmo? PSDB e PDT também perdeu o prefeituras. Não, o PDT... E o Cidadania e o PCdoB. O PDT, depois disso tudo, depois dessa aventura, vai ter que repensar. Mais ainda. É um partido que... Assim, o que tinha, encolheu. Assim, foi. Foi perder. E o Nordeste, a gente está... O Nordeste que era a vanguarda, ele... Não, o Nordeste está elegendo o povo do PT nas nove capitais. Fora os que estão de segundo turno, por exemplo, Recife, elegeu quem? PSB. Em Maceió, elegeu com 83% dos votos o tal de JHC, que já era prefeito, reelegeu. De qual é o partido dele? PL. Não, mas Maceió... Mas Maceió é muito à direita. É uma capital... É a terra do Queiroga, né? Não, do Queiroga é João Pessoa. Maceió... O Queiroga é João Pessoa. João Pessoa, por isso que está no segundo turno. Sim, o Queiroga está no segundo turno. Maceió é muito à direita. É bizarro mesmo. É o terra do Lira. Pai do Lira, gagazão, já... Jogando bosta bola, eleito de novo, reeleito em Mar de São Miguel. Eu me presto atenção, porque eu vou muito lá nessa Mar de São Miguel. Pois foi reeleito o pai do Artulira. Bem assim, bicho, pode folgar, não. O pai do Artulira, um senhor de idade, bem de idade, um provecta, ele foi reeleito agora em Bar de São Miguel, Artulira. E Maceió, esse menino do PL, esse JHC, ele é conhecido assim, não sei nem como é o nome dele. Todo mundo só vota JHC. Está aí um monte de eleições, 83%. É, ele é muito aprovado. Natal ficou o segundo turno, com o menino do PT. É, a Natália Bonavides conseguiu o segundo turno. É, mas aí o outro é da União Brasil. Salvador foi reeleito em União Brasil, folgadíssimo, 78%. João Pessoa, que tal o Marcelo Queiroga, que foi ministro de saúde, aquele idiota do PL, com Cícero Luceno, do PP, quer dizer, PT nada. Aqui no Aracaju, Emília Correia, do PL, com o outro do PDT. e Fortaleza, PL e PT. Pronto. Pois o único que está ainda candidato que é PT é aqui em Fortaleza. Cadê o Nordestão? Pronto. Pois foi um girão, né? Girão, que nós demos aí, bom, e sigamos nas análises depois, ao longo desses próximos dias. Eu pensei que eu ia querer falar do Eduardo Girão. Quando tu falou Girão. Não, não, não. Ó, a gente não comentou, mas vamos lá. Vamos falar do direito do Técio. Desempenho Pífio. Amei, porque aqui é as nossas alegrias, né? Ai, que coisa boa, aquele idiota. Não, 1%. Giroquina é aquilo. Assim, talvez ele queira se candidatar a deputado federal, vai ter dificuldade, viu? Vai, não, ele tem dinheiro, ele paga. Aí ele vai conseguir se eleger deputado federal. Pode ser, né? Compa o colégio. Porque é senador e esquece. É, senador vai. Senador e esquece. Foi bem feia essa campanha pra ele. Foi meio humilhante. Foi bem muito. Foi ótimo. Além do resultado, porque teve essa migração clara de votos do Girão pro Caneco, teve o lance dele não poder ir pra ficar brigando pra ir pra debate, não conseguiu. Foi uma escorra feia. Ele não fez nada. Não fez nada. Foi uma campanha apagada. Se ele queria aparecer e capitalizar essa aparição dele na campanha majoritária, foi fraca, não conseguiu. E o teste, o teste do pessoal quase perdeu pro Jorge Lima. Foi acima a diferença de mil e poucos votos. quase perdeu. Quase o Jorge passa aí. Assim, vergonhoso também. O pessoal geralmente tem um desempenho melhor. Mesmo assim, o Roseno já teve eleição que ele bateu lá em cima, na última ele não foi bem. Mas mesmo assim, o Técio, ele teve menos voto do que a Adriana Jerônimo, que foi candidata a vereadora e se elegeu. Ele teve menos voto que a Adriana. É bem grave. O Gabrielzinho sozinho ele teve mais de 30 mil votos. e o Técio teve 7 mil votos. Nós estamos falando de vereadores do pessoal. Do pessoal, exatamente. e vale para os cheiros, porque eu não tenho... Não, de escunha já foi. Hoje não, hoje não tenho também de escunha. Só cheiro. Só cheiro, pelo amor de Deus. Eu tenho um monte de cheiro. Também tenho. Opa, pois vai lá. Peraí, menino, vocês também vão fazer as coisas apressadas, eu nem me preparo. Mas deixa eu passar um cheiro aqui. Se quiser, eu começo com o meu cheiro, que isso é bom. Vai, vai. Eu quero mandar um cheiro. Primeiro, para os nossos cunhanzés, curumins, que nos acompanharam pela Band, na TV aberta e no YouTube da Band. Foi todo mundo achando legal que a gente estava lá. A gente estava meio nervoso no começo, mas depois relaxou, né? Depois relaxou. Eu fico amarrada em televisão, mulher. E eu tenho prova que quando eu fico nervosa, eu não consigo ligar lá com o Cré, eu não consigo terminar os pensamentos, minha cabeça fica doidinha. Mas deixa eu parar lá. Beijos e cheiros. E para essa equipe, olha o nome da equipe, metendo a boca. É uma turma, ele metendo a boca, inclusive ele diz assim, olha quando tu fizer a carneirada para fazer as passas do Ciro e mais do Ciro, tu chama a gente. Olha, metendo a boca a turma ótima de jovens. Eu acho que está muita gente se convidando. Eu acho que a gente tem que botar no jogo o Moisés Loureiro, porque o Moisés já ficou amigo do Ciro. Então agora, ele tem que fazer a mediação do Ciro com o Cid. Ele tem que chamar o Cid também. Aí de repente faz um encontrinho. Aí bota a gente no meio, a carneirada. Isso faz. Já tem o fornecedor. Já tem o público que quer assistir esse filme. Vai ser um grande evento. Tudo pronto. A carneirada da reconciliação. Olha, isso é um sucesso. Ah, e tem o Evilás de Miser para fazer as fotos. Já temos o fotógrafo. O registro lá dos beijos do Ciro e mais do Ciro. Já pensou? Ô Moisés, bora acelerar esse negócio aí. Vamos fazer isso aí. Vamos mobilizar. Só isso de cheiro? Só. Pronto. Pois eu tenho, peraí. Às vezes é 500, né? Pegando aqui, show de Moisés Loureiro, que fomos, menina. Tanto do Curumim Cunhazete encontramos um monte. Anotei alguns aqui, poucos. Anotei Ana Isabel, que está maratonando as Cunhãs desde o episódio 1. Ela chegou agora em 2023, a bichinha. Ainda tem a tempo. Mulher, acelera aí. Tu pega os mais recentes, aí tu vai por... De frente pra trás. É melhor. A Lia e o Felipe, né? Cheirão, batemos foto lá. Ouvintes super carinhosos. E eu tenho também um cheirão para Luanda Figueiredo, mãe de Leonardo Butch. Léo Butch, que estudou comigo no Farias Brito. Descobri que são... Menino, o Léo disse até que ia mandar um e-mail pra Band, parabenizando pela iniciativa. Eu me enxergo muito fofo. Menina, eu também tenho. Olha aí. Pera aí. e Inês aqui são fãs seus, viu? Aqui, olha, Clarice e Tiago. A galera da turma lá, da Adriana Trum, do Évio, um casal de psicólogos que são tudo curumim e cunhão, como diz o Évio. E o Tiago, que é genro do Évio. Genro, é? É. Louco por ti. Louco por ti. Disse, fui lá na casa dele. Eu gosto de você, eu gosto da Camila. Mas, Inês, a Inês, tá aí? Tá aqui, ó. Morde um cheiro pra você também. Mulher cheiro, beijo, cerveja gelada, vinho, qualquer coisa, tem gosto pra tudo. Mulher também anotei, olha se tu não fala. Raquel Soares de Tamboril. Tamboril. Ela mora lá e tava lá assistindo o show do Gabriel. Gabriela Bizeira. O Gabriel não, é do Moisés. Do Moisés. Ela é, sim, do Moisés Loureira. Ai, foi ótimo, aquele show. Gabriela Bizeira. E ela é aqui. Tanara e Sara. E o Célio sem cachorro. Eu digo, mim, vai ter o subnome. Célio sem cachorro. Não, esse eu sou o Célio. Digo, mas não é o Célio sem cachorro. Por falar em Célio, o Célio elegeu um vereador em Fortaleza, Eric Douglas, vai ser o Célio dos Cachorros e do Cachorro. Aí tem a Juliana e a Ludmila, Ludmila Maia e a Luana. Olha aí, tá vendo? Muito bom. Ave Maria. Foi tudo por mim, mulher. Eu peguei também de lá. Pois é. Denise e Roberto, também, ó, cheiro pra vocês. Andressa, o Igor, que também tava lá. O, aí aproveitar, aí na saída encontrei ainda o Denis Lacerda e o Silveiro Pereira. Tavam também pra sessão do Moisés. Tive a chance de dar o cheiro nele, especialmente. Denis ainda tá sem voz, mas tá em recuperação. Tá melhor, né? Tá melhor. Ele tá melhorando, tá melhorando. Maravilhosa. Ave Maria. Encontrei até o Gabriel Viologia também, o bicho também ia. Tava assim, gente, olha, pense no sucesso. Prestigiado, é? Pense no sucesso. E na nossa sessão, desse show do Moisés, estava o Jorge, chupa aqui, vê se sai leite. Tava. Estava na plateia. Teve um momento ainda, Jorge. Ainda falou. Aí, vou mandar também o cheiro pra Márcia Roberta, que trabalha no curso de engenharia da Unilab. E pra Dani, do IFC de Acaraú. Cheiro pras duas, fizemos fotos. E a Regiane Cardoso, que é nossa ouvinte faz tempo. Que aí, ó, aí eu revido a Inês, porque ela tem os favoritos dela, né? A carência. É. Todo mundo que diz que a Inês é a favorita, a Regiane diz que eu sou a favorita. Olha, muito bom. Olha, carentes, carentes. Cheiro, Regiane. Terapia. Obrigada, Regiane. Foi muito fofo encontrar você, foi muito legal. Só antes de terminar, tenho que fazer uma reparação histórica. Mas, menina, aquela. Eu disse aqui no episódio passado que o Frei Caneca foi comido pelos índios. Assim, comido, comeram mesmo os índios. Fizeram um ensopado. Os portugueses invadiram o Brasil e tal. Aí fizeram o Comeiro Miserável e eu disse que foi do Frei Caneca. Nada a ver. O Zinho de Comeiro foi o Frei Sardinha. Foi o outro. Mas o nome já estava a dizer, né? O nome do Sardinha. E foi lá, realmente, em Alagoas. É o Bispo Péro Fernandes Sardinha. Eu troquei, mulher. O Frei Caneca foi fuzilado. Depois, já tinha fuzilado. Eu preciso fazer uma parte sobre esse seu reparo histórico. Gilerme, um amigo meu, que é ouvinte das Cunhãs, chegou pra mim no outro dia desse episódio, na quinta-feira. É, Beli, como é que vocês conseguem continuar conversando? Depois que a Inês disse que o Frei Caneca foi comido pelos índios. Ele disse que só lembrou do cantinho do frango. Uma coisa assim. Me dê aí um Frei Caneca. Um Frei Caneca a cantinho. Gente, aí eu... Amigo, é porque a gente já está um pouco acostumado e vacinado. Mulher, foi o Sardinha. E o nome está dizendo Frei Sardinha. Era pra ser comido. Era o Sardinha predestinado. Piada prunda do Miserável. Foi o Zinho lá. Eu passei até uma vez que eu estava em Alagoas. Eu passei lá no Riacho, no mar, sabe? Bem no litoral, pra lá. Que o meu Miserável do Sardinha. E eu peguei e botei Caneca. Era pensando no Caneca. Pensando em Caneca, Caneca. Pronto. Aí ficou tudo... Desculpa aí, viu? Oi, gente. Encerramos. Encerramos esse episódio pós-eleição com muita emoção. Queremos agradecer demais a sua presença, a sua participação com a gente. Tanto durante a live, gente. Foi incrível. Aqui até o fim. Vocês são demais. Armaria, não tenho o que dizer. Faremos a cobertura desse segundo turno. E já com a promessa, vamos ver se vai dar certo. Vai rolar. Live também na Band no segundo turno da apuração. Dessa vez, Armaria, tomara que seja mais rápido. Vai ser mais rápido. Três horas e meia. Eu estava que não me aguentava. Minha bexiga já estava... Mas foi maravilhoso. E passou rápido mesmo. Achou? Passou em três minutos. Não pode rapar quando a gente vier. Agora vai chegar, porque vai ter mais muito. É, só dois. Só dois. Fortaleza e Calca. Estão muito tranquilos. Sem vereadores. E agradecer a equipe de lá que recebeu a gente super bem. Foi muito legal. É isso, menino. É, mano. É esse, Rogério. O superintendente, que é Carlos. É Carlos. É todo mundo legal demais. É isso, gente. Então, valeu demais. Lembrando, se quiser colaborar, nos apoiar, facinho, todas as formas estão na descrição do episódio. Vai lá, olha. Decide como é que você apoia. A gente apoia, tá bom? Agradecemos demais o seu apoio de sempre. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, Ébri Rebouças. e Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa ponto indie. A gravação e a edição é feita pela Pró Produções. Esse espaço maravilhoso que a gente ama de paixão. A música, tema do nosso podcast é Barroá da Gagada Banda Briculê. E é isso, gente. Brigadão. Até a próxima semana. Tchau. 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 Também como é que foi um pouco mais a campanha, né? Os resultados. Bom, né, meninas? Com emoção. Nossa, Maria. Com emoção, com cansaço, né? Com adrenalina ainda. Mas foi ótimo, assim, fazer essa análisezinha pós, day after. Pois é, gente. Então, fica o convite quarta-feira no ar com o episódio, viu? Cheio de novidade. Cheiro!